E aí galera, tudo bem? Vamos iniciar uma sequência de vídeos curtos, vídeos curtos de mais ou menos 10 minutos do nosso Mirage 2000C versão beta, como diz o título, Mirage 2000 beta 1.5.4. Como ele ainda está aberto, eu vou tentar mostrar algumas coisinhas que eu andei descobrindo. Por isso, vamos acompanhar aí pessoal, sem perda de tempo. Vamos carregar aqui, rapidinho. Mirage 2000 versão beta. Carregando. Beleza. Ok, ok. Estamos aqui na base de Coqui. Como vocês podem ver, tem um caminhão de combustível e de energia elétrica. Aqui a nossa aparência do nosso Mirage 2000C, o 48 da Força Aérea Brasileira, senhores. Bom, senhores, essa aeronave aqui está tudo zerinha. Por isso, vamos ter de colocar energia com nossos amiguinhos aqui e combustível. Por isso, vamos perder tempo não. Primeira coisa é se comunicar com o pessoal de terra, né? Já que não tem intercom. Deixa eu ver aqui, F8. Electropower. Vamos ver se ele responde. Chief, turn on the ground power. Vamos trabalhar, pessoal. Ground power is now on. Beleza. Vou colocar uma luzinha aqui no pané, que já são... que horas são? São 19 horas, ou seja, as famosas 7 horas da noite, que o pessoal erroneamente chama, né? Ao invés de falar 19 horas, fazer o quê, né? Essa chave aqui liga os avisos sonoros, pessoal. Para quem não gosta de barulho, né? Pode deixar ela desligada e ficar de olho aqui nessa chavinha aqui, né? Ou melhor, nesse sensor de luz aqui, né? Bora lá. Eu preciso de energia, já tenho. Agora combustível, né? Sem combustível, não teria de dar partida na aeronave, né? F8. Fuel. Bom, quando ele carrega o fuel, ele carrega aquela velha janelinha de armamento que vocês conhecem. Para andar rapidinho aqui, que o nosso tempo é curto, só 10 minutos. Vamos colocar aqui, flare não, munição também não, só combustível. 50%, 60%. Acho que 70% dá. Aí deve ser rapidinho. Vamos ver ele carregar aqui. Você viu que eu pedi só o combustível e ele falou combustível e arma, né? Vai fazer o quê, né? Esse pessoal não conserta essas coisas, pessoal. Olha o combustível subindo aqui, ó. Isso aqui é mais rápido que Fórmula 1, pessoal. Bom, já já ele avisa quando terminar. Enquanto vocês vão ver um negócio assim rapidinho aqui. F10. Bom, estamos na base de COQUI. O TACAM aqui é 31X, o ATC é 132 e o ILE é 68.90. Nós vamos decolar, vamos decolar para a esquerda, depois vamos seguir até um pouquinho para frente, volta de novo para a esquerda e depois voltamos para a base de novo. Coisinha rápida, pessoal. Vamos ligar as nuas aqui. Só para o pessoal ficar ativo ali fora. Então, vamos dar partida. Ah, uma coisinha. Essa parte aqui é do INS, que é o sistema de navegação. Para carregar ele leva... Desculpa aí. O sistema de navegação leva em torno de uns 8 minutos para carregar, pessoal. Então, depois que eu ligar a aeronave aqui, essa parte aqui vai demorar um pouquinho. Por isso, eu vou fazer uma edição no vídeo para andar um pouquinho mais rápido. Coisinha rápida. Leve-se bem. Vídeo de 10 minutos. Algumas partes eu vou avisar que vou cortar e outras não, viu? Por isso, fica ligado aí. Vou ter que criar os vídeos em parte, porque postar vídeo nesse país aqui é uma complicação feia. Quase terminando. 60% de combustível. Vamos ver quanto vai dar. Ok, obrigado. Então, para ganhar tempo, vamos fechar o canopi aqui. Ctrl-C. Essa alavanca aqui, pera aí, é só zerar essa visão aqui. Tem que travar ela. E essa outra aqui, mais ainda. Se essa alavanca aqui não estiver travada, para frente, você vai ter uma surpresa ao que estiver voando. É bem provável que seu canopi vai voar para o céu. Além de um aviso vermelho aqui no nosso panel, né? Ok, travado. Só esperar ele terminar de confirmar ali. Que o combustível está ok. E eu pedi só combustível, né? Mesmo assim, ele está fazendo armamento. Não existe, mas tem, né? Isso é comunicação. O pessoal tem que arrumar isso. Só esperar ele confirmar aqui. Coisa rápida. Retrovisor. Então, temos energia, temos combustível. Agora, é possível... Antes de... Antes de você poder se comunicar com a torre, sem a bateria estar ligada. A bateria interna, né? Porque tem energia externa. Agora, você tem que ligar a bateria interna. Porque senão, você não se comunica com a torre. Bom, pessoal. Fala logo aí. Tem mais o que fazer. Ele demora um pouquinho mesmo, pessoal. Desculpa aí. Enquanto isso, vamos tentar adiantar isso aqui. Freio de mão ligado. Isso aqui são as bombas de combustível. Ligado. 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 Vamos abrir aqui. A manete tem de estar no zero. Um botãozinho verminho aqui, zera ela. Quando ele chegar aqui, é a rotação do motor. Isso é o freio de mão, pessoal. Esquenta não. Freio de mão acionado. Quando ele chegar aqui a 10%, você chega a manete um pouquinho para frente. Senão, não dá partida. Quando a luz do motor estiver desligado, você volta ela de novo. Eu acho que ele já terminou o trabalho dele, né? Mas mesmo assim, vamos dar partida rapidinho aqui, que 10 minutos voa. Vamos ligar aqui a bateria interna. E vamos pedir para o ATC autorização para dar partida. F5, coqui, F3, start up. Bom, pessoal, sem rádio não se comunica com a torre, né? Animal. Posição M, tá ligado. Como eu falei, o ATC aqui é 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Aqui, C zera. Beleza. Desculpa aí. ATC. F3. F3. Ford, 1, 1. Request start up. Ford, 1, 1. Coqui, clear for start up. Wind 077. AT4. Meters per second. Ok, obrigado. Vamos dar partida, né? Já está tudo arrumadinho aqui. Observe aqui, ó. 10% pessoal. Start. 10%, manete um pouquinho para frente. Quando a luz apagar aqui, você volta para a manete para o zero. Geralmente em torno de 60%. Vou apagar, você quer ver? Beleza. Zera ela. Pronto. A aeronave está ligada. E aí? Deja? Obrigado.